Olá pessoal, tudo bom? Tudo bom, gente? Estamos com a gente aqui, graças a Deus está tudo na paz, viu? Estamos aqui, gente, já com o feijãozinho aqui no terreiro, como vocês estão vendo O feijão agora tempestou e o feijão secou E agora eu estou botando uns pouquinhos, gente, já estou batendo, viu? É, vai colocando uns pouquinhos, né Adriano? Vai colocando uns pouquinhos aqui Então, esse feijão foi colocado umas 10 horas no sol, não foi? Foi Depois que levanta o tempo, o sol esquenta mesmo, é que coloca no sol Logo de manhã, nessa época assim, o tempo ainda ameaça nubulado, né? A gente pensando que vai chover, mas o tempo suspendeu Não resta, a resta do chapéu, ficou melhor agora E, em muita região aí, o pessoal já trabalha com as magas também para bater feijão, né? É Mas é que o meu feijão é pouquinho Aí eu vou batendo, botando uns pouquinhos assim no terreiro e eu mesmo vou batendo Até o dia eu boto um saco, viu gente? É, e é que horas, Adriano, agora vai dar quase duas horas, né? Vai, né? Muito pouco da tarde já Muito pouco da tarde É Para começar a bater Ó Como tá seco, tá vendo? Seja tá estralando, ó Tá muito bom pra bater O feijão tá bem sequinho Quando o tempo esquenta aí fica bom de bater feijão, viu gente? Fica É Que é muito bom Porque Ajuda, né? Um 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 graúda, um feijão bem criado, que tem ano também quando a chuva é pouca, ele dá xoxo, né Jana? É. E esse ano que ela tem uma cimento muito boa, cimento graúda. Até para comer gente, o feijão com a cimentinha xoxinha, fica sem gosto, né? Fica. E a cimenta assim, a cimenta graúda assim, é um feijão gostoso, viu? Fica mais gostoso o feijão. Aqui, o processo de bater é esse aqui, viu? Vai devagarzinho. Tem que fazer com cuidado também com o cacete aqui no bater nas pernas, jogando o feijão para cima, para machucar todas as vagas aqui, porque a cimenta lá para cima fica mais embaixo. O processo aqui é esse. Agora tá sequinho, viu? Tá bom não bater, viu? Tá bom não bater a ele. Se Deus quiser, quando eu pudasse ter a pouco, eu tenho batido ele, viu? Só, só me lembro de seu José, Adriano. É. Só pra gostar muito pra ver isso aqui. O José era quem batia o feijão, viu? Mas Adriano... Bom, viu? Já tá ficando a casca. O caroço tá ficando embaixo, viu? Arthur, tá chorando, hein? Tá não, tá brincando, Arthur. Arthur, brincando lá dentro. Vai. Quando eu terminar de bater isso aqui, a gente junta ele com a vassoura, mas vamos abanar aqui no vento, viu? É. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês todo o processo que a gente faz aqui com o feijão, viu? Que é pra ficar bem limpinho. Tirar todo o pelo. E isso aqui, pessoal, eu ainda vou dar só nele, viu? No feijão, né, Adriano? Depois de batido, pra me botar no tambor, ou na garrafa. Eu ainda vou dar só nele, porque ele tá com o caroço meio mola ainda. É. Vai guardar, viu? Senão ele termina a azular. Se você guardar o feijão, ele com a semente mole, com o tempo ele azula, gente. Tem que dar só nesse feijão ainda, Adriano. Uhum. Ó. Tá mole, não tá? Tá. É. Quando ele tá seco, você bota no dente, ele voa as bandinhas. E ele aqui ainda tá macio, ó. Ele tá mole. Não tá pronto ainda pra guardar, não, viu? Mas eu vou dar só nele aqui, que é pra ele ficar na medida certa pra guardar, viu, gente? Tá aqui cortando devagarzinho, viu, gente? A gente faz... A junta aqui, um bocado de feijão aqui, como vocês tão vendo aqui. Aí aqui a gente sai cortando ele devagarzinho. Quando você termina de cortar, ele já sai quase tudo batido, viu, ó. O caroço chega aqui, ó. Tá muito bom de bater, viu? O tempo agora esquentou. Ele tá sequinho, gente. Tá muito bom, viu? Se Deus quiser... Logo logo tá terminando de bater isso aqui, Janta. Termina. Termina de bater no instante. Mas ainda falta aquele de lá, né? Tá faltando, dá pra tentar ainda. É. É isso aqui, gente. Até a casca do feijão aqui a gente aproveita, viu? Eu não dou as vacas de leite porque esse aqui não presta não pra leite, não. É uma ração muito seca. Uma ração que não tem insumo. Aí o boi é quem come isso aqui. Né, Janta? É. Aí já bota aqui no cantinho. E já vou botando pros boi comerem. Vagado solteiro pro boi macho. É uma ração muito boa, viu? Ele é forte. E o galho bebe muita água. Então, gente, o feijão esse ano, graças a Deus, deu muito bem aqui. Na nossa região. O preço também tá bom, viu? É, e agora tá ventando. Tá. O barulho. Vai sair o barulho. O preço também tá muito bom, né? Tá começando aqui com o preço muito bom. E a gente espera que tem tudo pra dar preço. Feijão esse ano, viu? Já tá caro que só. Já tá caro. O feijão tá caro. E mais caro vai ficar. É. É porque é pouca gente pra trabalhar. Pra muita gente que não trabalha assim na agricultura, né? É. Pessoal da cidade. Aí tudo fica pouco, né? É. Mas é assim mesmo. Tudo é com o tempo que vai passando. E as coisas vai dando preço. Tá tudo caro. Não tem nada barato. Terminei de bater aqui. Deixa eu ver o que eu quiser. Pessoal. Terminei de bater o feijão, viu? O feijão já bateu aqui no terreiro. O feijão tá aqui me ajudando. Olha a dona Maria aqui, ó. Tirando as... Tirando as vagens aqui, ó. Passando a vassoura nele. E agora a gente vai abaná-los, viu? Pra tirar o pó. Vai dar mais de um saco. Pessoal que eu bati e agora tá. Mais de um saco? Mais de um saco. Pera aí. Tô aqui suado. Olha aqui onde tu botou a casca, não foi? Aí eu botei a casca aí pro boi comer. A casca já fica aqui, ó. Onde tu tô cercado. Já pra os boi comer. O boi chegar aí, ele vai comer. Vamos ir bebendo lá, vai no coxo. Cadê? Então eu já trabalhei. Trabalhava duas horas. Foi, Jânio. Vai bater o feijão? Foi. Hoje já vai dando quatro horas, já. Peguei cedo. Era uma e meia quando tu começou. Tô suado, viu? Suado e cansado. Só quente. Cura o cacete trabalhando. Batei aqui essas barrisinhas aqui. E me esconde as barrisinhas aqui, ó. Aí aqui a gente bate ela. Tira isso em cima do caroço. E joga pra fora. Mas o que é isso, ó. Amanhã, se tu fizer, eu bato mais, viu? Eu vou botar esse lugar aqui que tá aqui na calçada que eu quero bater todo isso. Vem, Dio. Tá batido o feijão. Agora esse daqui é só colocar na peneira, né? Pra ir abanando. É. Vamos botar agora. O vento dá uma beleza. Abanando aqui o feijão, pessoal. Chamo, o vento. Aeita, cadê o vento? Na hora do vento, o vento parou. Ó, o vento chegando. Ó, o vento chegando. Tá batendo em merda, viu? Tá batendo. Tá batendo em mim, mas tá vendo? O vento tira o cisco todo, ó. Tá batendo em mim, o feijão, ó. Ó, tá indo. Sai tozinho, ó. Dá uma beleza, viu? O Fabanão fez agora tá, viu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo também. Olha, levantaram o vento. Vai escutar o ar sobre o dono marinho. Olha o vento. Chega, seu marinho. Tá uma beleza, viu? Deixa tudo secado. É bom ver que o vento... Quando a gente vai o vento, ele vai secar. Uma água, dono marinho. É uma beleza, olha. Olha. Bem limpinho o feijão, tá vendo, pessoal? Tem que tá limpinho, tá? Tá limpinho, ó. Tá no ponto de botar no saco. Tá no saco. Aí, antes de botar no vaso, tem que levar mais sol, né, Adriana? É, eu vou botar no sol. Dá pra ele ressecar mais, viu? E se guardar desse jeito aqui, ele apodeste. Feijão azul, lá, Índia. Tá mole. Feijão tá mole. Olha, o boi já comendo lá a casca, Adriana. Chegou o boi? Ela tá comendo a casca lá. Aqui a pouco, o outro chega também. Ah, o boi bota. Tá legal. Hoje vai dar mais de saco o feijão, mãe, que eu bati. Vai dar mais de um saco. Ontem tu bateu um saco, foi? Ontem eu bati um saco, ontem. Um saco bem cheio, ontem. Foi, onde foi um saco? Hoje vai dar mais de um saco, viu, pessoal? Gastei umas duas horas pra bater. Devagarzinho, pra não cansar, porque só tá quente. Tomando muita água. Aí devagarzinho a gente chega lá, viu? Daqui a pouco eu botei ele no saco. É uma beleza. O vento parou. O vento parou, ó. Quando o vento para, ó, aí cai. Cai o cisco, tá, Virgina? Cai o cisco. Cai, filha. É, quando o vento para. É, quando o vento para. Vai, agora começou o vento de novo. Tá vendo? Vai com uma linha, tá vendo? Pronto, o processo agora é esse, né? É esse aqui, se Deus quiser, esse ano. Arrume o feijão de comer, que a gente não consome todo, viu? Ah, Mariano, quem vai comer esse feijão todo? A gente não come, não. Come, não. Fica para comer, para outra planta, né? Para outra planta, para algum camarada que chegar. Leva o cozinhante para comer também. É. E aqui dá para todo mundo, viu? Uma beleza. Olha aqui, gente. Esse foi o de ontem que a Adriana bateu. Já está aqui no saco. Ó. Está cheio. Esse aqui já está cessado. Esse aqui já está cessado, está limpinho. Já. Fez daquele mesmo processo que está fazendo ali, para depois colocar aqui dentro do saco. Plantei, gente. Plantei a média de uma tarefa de feijão. Vai dar uns cinco sacos. Desprezado, gente, a feijão. Vai dar uns cinco sacos, viu, gente? A tarefa de feijão deu bom. Bom mesmo. Foi. Foi uma tarefa de feijão. Se não fosse a chuvada que tivesse dado, pessoal, ia dar branquinha que nem o de rolinha, viu? Mais o quê? Branquinha que nem o de coco. Ainda deu em semente meio amarelada mesmo, ó, da chuva. Ainda bem que a chuva parou logo, só foi três dias. Não ia perder todinho? Não ia perder. Ia nascer todinho o feijão. Vou agamar um pouco no baú. O baú aqui. Aqui haja braço, viu, Jando? É. Pra chucalhar aqui, esse manual, né? Aqui tem que balançar mesmo. É bom, ó. Então, vamos lá com a bacilha ali, né? Não tem que ter bacilha ali pequena. Levantar pra cima. E balançar o pemba. Os braços cansam, viu? Pronto. É. Então, o processo agora é esse, né, Negão? É, o processo agora é esse aqui. Agora, depois é só colocar no saco. Já tá no ponto já da gente botar no saco já, né? Uhum. Aí, pessoal, vou porrar aqui uma lona aqui. Do terreiro, uma lona grande que eu tenho aí. Aí eu jogo esse feijão todo em cima da lona, espalho ele. Aí, com o dia de sol, ele fica bem sequinho. Aí a gente bota nas garrafas pra gente comer, né, Leandro? É, e no vaso, né? É. Aí depois que bater esse outro todo que tá aqui, né? Eu boto numa garrafa, boto no tambor. Boto no tambor grande ali, 200 litros ali. É. Aí a gente bota ele no tambor lá com o tamborzinho, pronto. E o vaso? É pra colocar o que é no vaso? Ah, o vaso é milho, né? O vaso é de zinco, né? O vaso é doze sacos, o vaso milho. Uhum. Pronto, gente. Então, gente, era isso aqui que a gente ia pra mostrar pra vocês, né? É. Todo o processo. Como a gente desencola o feijão aqui na nossa região. E eu falei pra vocês no início. Tem região aí que bate nas macas, né? Aqui também tem as macas de bater. Mas é como é uma coisa pouca, quatro, cinco sacos de feijão. Eu vou batendo assim todo dia, eu bato no saco. Mas é determinado, né? Uhum. Então, a gente vai ficando por aqui, viu? Desejando tudo de bom pra vocês. Esse pessoal bom aí que tá acompanhando o nosso canal, né? É. A gente só tem que agradecer a todos vocês. E se Deus quiser, quando for o próximo vídeo, a gente tá mostrando mais novidade pra vocês. Viu, pessoal? É, gente. É isso aí, viu? Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau.